O meu nome é Pedro Pinto, sou responsável por este projeto que está aqui, que é conseguir controlar uma casa através de um telanóvel. Este projeto foi desenvolvido no âmbito do mestrado em computação móvel, que eu fiz no Instituto Politécnico da Guarda Escolar, e aquilo que foi desenvolvido foi uma plataforma para controlar a nossa casa, tanto dentro da própria casa, como a partir de qualquer lugar. Ou seja, vocês podem estar na China para controlar a vossa casa a partir de lá, da vossa casa. Bem, alguns tópicos que eu vou referir aqui hoje. Falar sobre a questão da domótica, que é uma tecnologia, um conselho que tem vindo a ganhar cada vez mais importância. Falar do protocolo KPX foi o protocolo que eu dei para devolver este projeto. Depois de falar da plataforma KPX Automático, eu trouxe ali um pequeno quadro para demonstrar como é que eu posso controlar a casa. Tudo que esteja ligado é o que eu posso, efetivamente, fazer esse controle. A primeira questão que eu gostaria de colocar é, alguém daqui tem uma casa inteligente? Ninguém tem casa inteligente? Alguém gostaria de ter uma casa inteligente? É que eu deste ordem, em que eu falasse para a torradeira e disse, ok, faz-me umas ferradas, ou... Eu posso colocar as minhas calças para lavar e eu simplesmente sabia que aquelas calças vão cair naquele programa e é aquele programa que eu quero estar. E quando acabasse de lavar as calças eu tinha um SNS. Pronto. Então, parece uma ideia um pouco futurista, mas na verdade é aquilo que se passa, tudo como é que vai se tornar um dia a dia a dia, desenvolver soluções para cada vez automatizar aquilo que nós temos dentro de casa. Certamente vocês já saíram várias vezes de casa e ficam naquela. Será que eu desliguei o urso? Será que eu desliguei o perno? Será que eu desliguei o forno? Pronto. Aquilo que foi desenvolvido foi, então, uma aplicação, digamos, de uma plataforma, que me permite, então, comunicar para a minha casa. Deixe-me tratar de comunicar para a minha família, ou também para a minha própria casa. Bem, fica isto dentro da robótica. A robótica, para o utilizador comum, é uma casa inteligente. O que é isto, uma casa inteligente, é uma casa que eu posso utilizar. Com ela, posso automatizar uma série de interesses. Ou seja, a palavra robótica vem a dizer que a organização de casa e de robótica, ou seja, eu vou ter automatizado o produto diferente. Depois, atualmente, estamos no período de vida, que já está aplicada, então, é preciso poupar. Como é que nós podemos poupar? Podemos poupar na comida, mas não está muito bem, não é? Podemos poupar no carro, ou podemos poupar no telemóvel, mas também podemos poupar dentro de casa. E, ao poupar dentro de casa, nós podemos ver isto de dois refeiços. Podemos ter equipamentos de clientes, não é? Com as normas, há, há mais, e por aí fora. Ou podemos também descer da sensibilidade daquilo que a minha casa gasta. Eu já estou a seguir explicando esta questão. Tudo isto para adquirir uma melhor vida. Ou seja, mais conforto, mais criatividade, feito da minha própria casa. Já agora, a Avamótica, eu sei que isto tem servido, e, digamos, isto para se comprar a casa. Isto porquê? Porque, quando eu diria, em algumas casas, já se começa a falar, em casa, apartamento, em T3, com isto, com aquilo, e com o pomódio. Já se começa a ver, e há, depois, algumas placas. Relativamente à Avamótica, há, digamos, quatro conceitos, quatro funcionalidades que nos permitem tirar o melhor partido da Avamótica. A primeira é o conforto de comunidade. Nós, em casa, precisamos de conforto e comunidade de ter, digamos, tudo ali à mão. Depois, a existência energética, que já falo no slide a seguir, é a questão da segurança e a questão da comunicação. Ou seja, notam que, ao termos uma casa e do jeito, vamos poder controlar tudo o que está dentro de casa. Seja dentro da própria casa, seja fora de casa. Podemos, por exemplo, controlar o micro-autas através da televisão. O que poderá ser feito com este tipo de tecnologia. É importante, pois, nós já conseguimos, e já vimos, em alguns sistemas de controle de filminação e climatização. Para ver como não se acostumava. Mas, por que não integrar isto na minha televisão? Por que não integrar isto no telenovel? Por que não integrar isto no meu tablet? Então, isto é uma das funcionalidades que foi realizada com este projeto. Depois, imaginem, vocês vão ter-me e, por azar, releitou uma torreira em vossa casa. Imaginem o quanto será útil vocês receberem um relato do S&S e vocês vão dizer, ok, a vossa casa está com problemas, visto a minha educação, tem até arranhada, porque alguém lá vá ver o que a gente passa para não trabalhar. Depois, os sistemas de videovigilância, seção de introdução, quebra de vírus, robos, estas coisas todas. Mas, por exemplo, eu já tenho alguns colegas que têm sistemas de videovigilância para, e foram pais há pouco tempo, e eles conseguem através do telemóvel, têm uma cama, tem ela alugada em câmara, e conseguem, a partir do trabalho, ver o filho em casa ou a filha de casa. Depois, isto tudo dentro do mundo da matemática. Depois, a questão da despensa eletrónica, que é um conceito muito interessante, que é, se calhar, para o que já aconteceu, vão à despensa, até comer aquelas bolachas que lá estão, e, por azar, é que eles estão a fazer a validade. Acontece com o qual corresponde. Então, nós passamos a ter uma despensa eletrónica. Sabendo, a qualquer altura, tudo aquilo que lá tem, vamos ao supermercado, ou aquela móvel, ligando para a nossa despensa, que fica lá falta, ou, por exemplo, vocês candidarem um conjunto de amigos, sei lá, são cinco amigos, vão fazer arroz de papo, e dizem lá, ok, vou pegar arroz de papo, e há clientes, pensa nisso. Atenção, é que tu não tens ingredientes que cheguem para todos. Será que comprar mais isto? E um dia com o outro. Ou seja, será, no estudo, assim, algo que nós veremos nas nossas casas. Depois, a questão de controle local e controle remoto. O local, nós devemos, em alguns aspectos, o remoto é aquela questão que me parece interessante e foi isso de trabalhar. Ou seja, eu, a partir de qualquer lugar, que esteja a sentar mesmo, poder tudo estar com a minha casa. Em esse momento. Depois, o controle provas. Isto muito, por causa do CD, do mundo da Apple, em que eu possa, na minha casa, dar instruções para a minha casa. desligar o ar-condicionado, ligar a televisão, ligar o micro-ondas, e eu assumir este instrumento. Ou seja, isto são coisas que, estão a ser pensadas no projeto, para também, de fato, no futuro das nossas vidas. E aquilo que nós vamos ter, será equipamentos inteligentes. Equipamentos, por exemplo, um simples torradeiro. Estes são os exemplos mais varais. A simples torradeira, a máquina de lavar, o fogal, em que tudo, vai comunicar com tudo. Isto chama-se Internet das Coisas. E foi pensado por um senhor que se chama Mark Weiser, a cerca de 14 anos atrás. Ok. Então, relativamente à eficiência energética, temos então, aqui, uma questão muito importante. Por um lado, nós devemos ter equipamentos eficientes, ou seja, se calhar aquela arca figurística, que já lá temos com uma sanidade, que me gasta bastante, mas eu não faço a mínima ideia, porque ao final do mês, este é simplesmente um valor. Um valor que eu tenho que pagar à EDP. Então, devemos ter, se possível, equipamentos eficientes. As normas que eu já referi a ter. Mas, por outro lado, há questões que nós não sabemos. Por exemplo, quanto custa eu tomar água? Quanto custa eu fazer um almoço? Quanto custa eu fazer um jantar? Quanto custa eu fazer uma esterrada? Alguém tem ideia disso? Eu não faço a mínima ideia. Quer dizer, agora já sei que nós desenvolvemos um módulo para utilizar esta questão, e já temos uma percepção de quanto é que gastam tudo. que é um módulo. Pronto. Isto são algumas, esta parte da eficiência, nós que devemos abrir equipamentos, a parte da consciencialização dos utilizadores, ainda não há soluções no mercado que me permitam obter esta informação. Então, vamos ter de pensar em neutralizar equipamento a equipamento. Portanto, isto é um pouco aquilo que é o conceito da matemática. A matemática, há uns indigentes que eu posso colocar com elas a partir de qualquer dispositivo, seja a moda, seja a DTP, seja a televisão, ou seja, através da encrestada e de montados lá na minha própria casa eu posso fazer o procedimento. O protocolo de capa em 6. Já agora o protocolo, para quem não está participando de veiar, é um conjunto de regras que me permitem publicar. Se hoje os computadores conseguem comunicar no mundo da internet é porque existe um protocolo lá de trás. Digamos que o protocolo dos portugueses é o português, é para a gente simplesmente ver. No mundo das máquinas também existe um protocolo. Vou postar de forma muito breve, porque isto é mais técnico. Só para vos dizer que existem várias técnicas de transmissão de dados. Existe pela corrente elétrica, pela própria corrente elétrica, que eu, além de passar energia, posso passar dados e informação. Posso passar por rádio, ou seja, soluções sem fio, ou posso usar aqui uma tecnologia que eu dei ali no projeto, que é um par e traçado. Só para aplicar o xisto. A escolha deste protocolo foi, primeiro, porque é um protocolo aberto. Todos os fabricantes podem fazer este protocolo. E, segundo os estudos que estavam aqui atrás, é o protocolo mais elevado na Europa. Em Portugal, a questão da domótica é olhada como algo muito caro. E é claro. É algo muito caro. É um investimento que se faz não a um mês ou dois meses, ou seja, a longo prazo. E os resultados são vividos a longo prazo. Por isso, a domótica, em Portugal, hoje é olhada como algo de luxo. Para vocês terem ideia de projetos que usam esta norma, o Aeroporto de Ritro, 17 anos que eles conseguiram poupar, sempre a hora perfeita, e a hora perfeita, de uma fatura em Lúcia. O Aeroporto de Dell, a Infineon, e a Anuncio Pouro. São alguns projetos em Portugal, um dos projetos que usam este protocolo, dois locais bastante interessantes, acho que não tem nada a ver com o outro, um é o santuário de Fátima e o outro é o sábio de Atragão de Porto. São dois locais que utilizam este protocolo e, segundo os estudos, consegue-se poupar cerca de 40%. Agora, não é o imediato. É longo prazo. Projetos idênticos àqueles que foram desenvolvidos. Havia um, de um aluno também de doutorado, não era português, ele desenvolveu esta interface para um dispositivo móvel e a primeira coisa quando eu instalei isto era a complexidade. Não para mim, mas para um utilizador vulgar. Um utilizador vulgar não vai conseguir configurar estes endereços, coisas estranhas, porque é estranho. Então, aquilo que a gente fez foi tipo um comando. Ok, no 1 tenho a luz da sala, no 2 tenho a luz da casa do banho, no 3 tenho o store do quarto da avó. Essas coisas. Pronto. Isto são alguns equipamentos. Ou seja, falamos em domótica. As crianças são equipamentos normais, como a senhora da casa. Aquela tomada que está lá para ligar a ficha, os cabos, tem que haver coisas inteligentes. Temos que botar as coisas inteligentes. Então, os sensores são usados para sensoriar o meio ambiente, ou seja, para captar informações que se passam do meio ambiente, daí haveria agir, não é? Se existe um fogo, se calhar há fumo, e o sensor vai tratar este fundo e vai mandar um alerta. Se existe uma hidratação, então tenho um sensor que me detecta o nível da água ou o nível de humildade, e vai me alertar para essa questão. Pronto. Isto são os sensores. Os sensores por si só não fazem nada, só detectam aquilo que se passa, passam é para aquilo que a gente chama de atuadores, que vão atuar sobre isso. O que eu vou fazer? Tenho um incêndio. Vou ligar o sistema para apagar o incêndio. Ou seja, sei lá, às vezes pode ser água, outras vezes pode não ser água, né? A água pode deteriorar certos aviamentos. Depende daquilo que a gente lá tem. Depois, dois muros. Temos o mundo da internet, onde tudo que a gente tem de dispositivos, hoje se consegue ligar a esse mundo. E depois temos o mundo da domótica. O mundo da domótica é aquilo que nós temos lá em casa. Esta questão que está aqui. Um mundo não fala com o outro sem equipamentos deste tipo. Ou seja, existe, chama-se isto um gateway, uma porta de entrada ou uma porta de saída, em que eu mando instruções para este equipamento, este equipamento vai mandar para um determinado dispositivo. é assim que funciona. Ou seja, eu não consigo ainda, de uma forma direta, comunicar com a minha casa. Consigo? Porque eu transferei-te para o servidor, pois eu não posso ligar aquele que também tem uma das instruções, aqui o que também tem uma das instruções, e ele manda a instruções para dentro da minha casa. Passado aqui o protocolo KMX, vou-vos então apresentar aqui a plataforma que foi desenvolvida, digamos, quase em tempo de recorte. Foram 4 meses de desenvolvimento, e o objetivo desta plataforma era gerir a minha casa, monitorizar a minha casa, geri-la de forma indiscente, e essa casa tinha que ser a tal norma KMX. Ter a norma KMX é ter aqueles equipamentos que eu tenho ali presentes naquele quarto. Teria que ser uma plataforma, estes eram os objetivos da minha tese. Ser uma plataforma escalável, ou seja, eu a qualquer altura poder acrescentar equipamentos, e não tenho que fazer tanta alteração, principalmente considerando que ela é nova. Baixo custo, muito interessante, lá está a questão das automóveis, que são coisas muito caras, e então a ideia era desenvolver algo de baixo custo. Simples de usar e gerir, como eu já vos falei, ter números associados aos objetos que nós temos lá em casa, à torradeira, ao fogão, às lâmpadas. Ter o acesso a partir do exterior, ou seja, eu estou agora aqui em Viseu, eu moro na guarda e consigo com o meu telemóvel ligar-me à minha casa e saber o que é que está ligado, ou desligar alguma coisa que ficou ligada. E, como o tempo era pouco na altura, foi só desenvolvido para dispositivos móveis com sistema operativo Android. Isso aí já estamos a desenvolver para outras plataformas, desde iPhone, iPad, Windows Phone, são algumas coisas que vamos apresentar daqui a alguns tempos. Porquê? Porquê que fizemos isto? É interessante que quando se apresenta este projeto, há sempre alguém e diz, ok, mas isto já deve existir. Pois, mas não existe. Existem coisas muito complexas, existe a tal domótica, mas não existe isto de uma forma integrada. Ou seja, lá está. Aquela questão de eu sair de casa e conseguir desligar o meu ferro, não existe uma solução que me permita isso. Então, foi nesse sentido, foi a nossa motivação para começar a desenvolver este projeto. E depois era a complexidade daquilo que nós analisamos. Nós analisamos alguns sistemas domóticos com controle remoto e aquilo era demasiado complexo. Dizemos, ok, então vamos pegarmos fazer uma coisa simples e vamos fazer uma coisa em português, que não existe. Muitas das vezes a gente subestima os portugueses, mas aparecem coisas bastante interessantes. Pronto, e aquilo que foi feito? Isto é um modelo de comunicação, ou seja, temos aqui a nossa casa, está aqui dentro, onde temos as luzes, os sensores de temperatura, sensores de umidade, onde temos os nossos stores. Depois temos a nossa rede IP local, ou seja, o que é isto? Para quem tem internet em casa, quando se liga a rede através do dispositivo móvel, através do computador ou outro dispositivo qualquer, estamos aqui. Então, eu a partir daqui consigo comunicar com o que tenho aqui dentro, ou seja, consigo comunicar com a minha casa. Por exemplo, vocês hoje não conseguem, certamente nas vossas casas, colocar a vossa torradeira a falar com a vossa televisão. Eles não falam. Porquê? Porque eles vivem em mundos diferentes. Além de tudo, a vossa torradeira não é inteligente. Se calhar a televisão já tem inteligência, a questão da torradeira ainda não. As televisões, também até há pouco tempo, não eram inteligentes. Agora já se começa a ver as Smart TVs e então aí já é possível colocar lá algo para falar com mal. Ok? Pronto. E depois, a parte mais interessante que é... É interessante que estas coisas são sempre assim. A parte mais interessante, mas a parte mais fácil de fazer. Que é, a partir de qualquer lugar, eu conseguir comunicar com a minha casa. Ou seja, qualquer equipamento de rede que vocês tenham lá em casa, certamente consegue fazer isto que está aqui. Simplesmente recebe um pedido e encaminha para aqui e depois este aqui lá sabe onde é que tem que mandar. Ou seja, esta é a parte mais simples e, normalmente, para o utilizador comum é aquela que o pessoal fica admirado. Isto é impressionante porque eu, a partir de qualquer lugar, consigo controlar a minha casa. Sim, mas isso, em termos informáticos, é uma coisa básica. Eu via aba, quase. É aqui nesta parte. O mais complicado aqui foi conseguir esta comunicação dos dispositivos da rede local com a minha casa e, também, o desenvolvimento da aplicação, porque eu, quando comecei... Eu não sou da área das programações, eu sou da área das redes. E, quando comecei a desenvolver a aplicação, eu sabia zero de Android. Não sabia programar. Eu era utilizador de Android, mas não sabia programar para aquilo. Então, foram umas belas noites a aprender e, pronto, acho que ficou interessante. Pronto, este foi o quadro que eu, digamos, trazia quase às costas. Andava de um lado para o outro, para poder programar. Agora já tem um aspecto mais bonito, no entanto, ainda não está nada de especial. Mas, em vez de trazer a casa para fazer essa programação, usava cá este quadro, que era o meu laboratório de testes. Foi interessante quando eu consegui acender aquela primeira lâmpada que está ali, e foi quase uma festa lá em casa porque, ok, tinha descoberto como é que a coisa funcionava. Depois de fazer o meu, o resto é tudo igual. Só tenho que dizer que tem que acender de seguir, ou que tem que ligar o store. Isso é de uma forma... é uma forma muito, muito simples. Aquilo que foi desenvolvido foi, então, esta interface, esta aplicação para dispositivos Android. Na prática, um utilizador vulgar, o que é que tem que saber? Tem que saber se está dentro de casa ou fora de casa. Isso também é fácil, não é? É aqui que eu tenho que definir o perfil. Ok, estou dentro de casa ou estou fora? A segunda questão é, ok, o que é que eu posso controlar? Então, eu tenho aqui a luz da... não tenho nenhum exemplo. Tenho a luz da cozinha, tenho a luz da sala e tenho a luz da casa de banho. Ok, a luz da cozinha é o 1, a luz da sala é o 2 e a luz da casa de banho é o 3. Então, só tenho que colocar isso na aplicação, de forma muito simples, como se fosse quase programar um comando de TV. Pronto, a aplicação. O que é que ela me permite? Permite-me, então, primeiro, comunicar com a minha casa e saber o estado das coisas. Ok? Ou seja, eu consigo, a partir de qualquer lugar, saber se alguma luz ficou ligada. Daqui a pouco vou-vos demonstrar isso. Além de eu conseguir mandar comandos para dentro da minha casa, para ligar ou desligar, ou para subir o store, baixar, desligar o fogão, desligar a torradeira, desligar o hidro-ondas, eu consigo também saber o estado das coisas. Isto porquê? Porque, imaginem, eu desliguei uma determinada luz. Ou, por exemplo, a luz, eu liguei-me à casa e ententei que a luz estava ligada. E eu disse, não é possível porque eu, quando sei de casa, desliguei aquela luz. Mas, esqueci-me que, por exemplo, a minha esposa estava lá em casa e ligou a luz. Então, eu vou-me ligar à casa e dizer, ok, a luz já está outra vez novamente ligada. Ou seja, eu tenho essa capacidade de poder saber o estado das coisas. Se calhar, a seguir ligo, digo, és tu que estás a ligar a luz? Que é para confirmar, para ver o que é que se está a passar. Pronto, além disso, isto são interfaces genéricos em que eu, configurando uma determinada, por exemplo, uma determinada história, posso juntar cá mais alguns e, depois, cada um é controlado individualmente ou em grupo, ok? Por exemplo, eu aqui, uma das coisas também que é interessante é, eu posso dizer em que posição quero o store. Eu tenho que estar ali, quase arrei com este quadro, saber que ele vai ficar mais abaixo ou mais acima. Não, digo, é naquela posição que eu quero. E, além disso, podemos pegar perfis. Dizer, ok, nos dias de sol o store deve estar ali, e, nos dias de chuva, o store deve estar para baixo. Ou, por exemplo, durante o dia, por causa da luz, o sol, o store, em algumas circunstâncias deve estar levantado. À noite, por causa da questão do arrefecimento da casa, é que vamos, se calhar, baixar o store. Esse tipo de situações. Depois, a questão dos sensores. É o que eu quiser lá colocar. Posso colocar sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores de incêndio. Tudo que eu pretenda colocar na minha casa e seja inteligente, eu posso incluir, então, na minha aplicação. Isto foi a parte final da tese em que, de forma muito rápida, eu fiz uma análise de quanto tempo é que demora eu reagir com a minha casa. E os resultados que eu cheguei é que, esteja eu onde estiver, se controlar... Como é que eu tenho isso? Se controlar 10 a 20 dispositivos, eu tenho uma resposta de 1 a 2 segundos. É uma coisa instantânea. Esteja eu em Portugal, esteja eu na China, esteja eu no Brasil, esteja eu de férias em qualquer lugar, eu consigo, com 10 a 20 equipamentos, consigo um tempo de resposta entre 1 a 2 segundos. Se, por acaso não está aqui, mas, por exemplo, eu testei para 100 dispositivos e o máximo de valor que eu consegui foram de 6 segundos, 6 a 7 segundos. É um mais um bocadito, mas não é nada de... Depois também depende da qualidade da rede, não é? Mas eu fiz aqui os testes com o 3G, normalmente é um... precisava ver os 2Gs e essas coisas todas, mas o 3G era o que se usava na altura e... pronto, consegui resultados na ordem de 1 a 2 segundos. Pronto, aquilo que eu vou demonstrar aqui é... Tenho o meu telemóvel com o sistema operativo Android, vou-me ligar à casa, atenção que eu tenho que estar na mesma minha rede, não é? Se me ligarem a outra rede qualquer, por exemplo, há bocado estava-me a ligar ali à PTI-Fi, que também está aqui dentro da FNAC, e o que acontece é que essa rede, não tenho comunicação com a minha casa, por uma questão de segurança, mas também por uma questão porque não há... eu não tenho comunicação da forma que eu quero. Pronto, mas isto não implica que...